Palmas pra Jesus é o que nós pedimos Palmas pro Senhor Palmas pra Jesus Palmas pro Senhor Assim, de novo Palmas pra Jesus Palmas pro Senhor Mais uma vez Palmas pra Jesus Palmas pro Senhor Tá melhorando, mais uma vez Palmas pra Jesus Palmas pro Senhor Vamos cantar Vamos cantar ao Senhor Manifestar Manifestar nossa alegria Com palmas Com palmas e muito louco Diante dele e de Maria Diante dele e de Maria Você Palmas pra Jesus Palmas pro Senhor De novo Palmas pra Jesus Palmas pro Senhor Vamos louvar Vamos louvar ao Senhor Gostar a nossa gratidão Gostar a nossa gratidão Na sua presença Na sua presença Com fé e amor Nos colocar em oração Nos colocar em oração Vem glória Vem glória Palmas pra Jesus Palmas pra Jesus Palmas pra Jesus Palmas pra Senhor Palmas pra Jesus Palmas Mais uma vez E aplauda E aplauda E aplauda mesmo A palavra de Deus Essa aqui faz tempo O Pato tá enferrujado Mas eu fazia Como seminarista Que é a aeróbica do Senhor Não sei se a gente vai conseguir Quem tem alguém aqui Com menos de 5 anos Cuidado Porque senão Alguém vai pisar em cima Tem alguém com mais de 150 Música